Chegamos no Camping e Pousada Nômadas Fica aqui no finalzinho da rua ali, bem tranquilo Vamos lá fazer um check-in, depois fazer um mercado E comer que eu estou morrendo de fome Ai, que chalé legal Bom, esse aqui é nosso chalé Bem roots Olha a decoração É um quarto duplo assim, bem aconchegante O banheiro é externo, tá compartilhado Mas separado em banheiro feminino e masculino com duchas quentes E tem dois banheiros unissex E é feito com material reciclado Isso Gustavo comentou que estava até reformando, né? Olha que interessante ali na parede Bem legal É roots É bem roots, a ideia é interessante Beleza, aqui é o colchãozão de casal Deitou ali, boa Depois a gente mostra o resto do camping e chalés Beleza? Fecha nossa janelinha para não entrar mosquito Aqui é a área de camping e a área de chalés Olha a decoração, que show Muito legal Muito legal Bem diferente Olha esse aqui Ele está fazendo algumas coisas de bioconstrução Bioconstrução? Aqui é um banheiro unissex Banheiro feminino com ducha quente E aqui é um banheiro masculino E aqui é um banheiro masculino E aqui temos a cozinha Mostra aí, amor Temos a cozinha E o que que tem? O que que pode usar? Tem a geladeira, né? Pode guardar os alimentos, fogão Cozinha completa Aí já tem até as panelinhas O que facilita a vida dos mochileiros Campistas Aqui as geladeiras Identificar alimentos Tem aqui a canetão Anota o nome Identifica Ó, esse aqui tinha em Limeira Lembra? Frutos do Cerrado Legal? Bem ampla E o gatinho ali, amigo Oi Alguém Jovei Planet Altíssimo Isso Música Pra A Na Mais CoZY Vai Mas Então essa é uma opção muito econômica para quem vem para Bonita, é o melhor custo-benefício Camping Nômadas, procure lá na internet, vou deixar na descrição aqui, aquele nosso chalé, se estivesse de barraca aqui tudo bem, aqui a gente pegou avião, não tem como embarcar com barraca, nem a nossa de teto, então nós viemos de carro com a nossa barraca, nem de mochileiro com a barraca, então opção chalézinho, duas pessoas, não precisa de mais nada, tem uma rede ali para descansar, tem até uma rede para descansar, mas agora nós vamos para a cidade, fazer as campinhas no mercado para cozinhar depois, preparar os rangos marmitas de amanhã, amanhã tem parque das cachoeiras, e hoje tem centrinho ou não? Tem um city tour, para a gente filmar mais, beleza? Falou! Acabamos de pegar aqui, os materiais, os vouchers, isso, amanhã tem parque das cachoeiras às oito, às oito da manhã, saída às sete, saída às sete, depois praia da Figueira, praia da Figueira, horário livre, Meio dito aqui, chega lá uma hora, mas acho que é livre, é, é livre, porque vai até às cinco da tarde. Ai, hoje nós vamos jantar lá na Toca do Peixinho, tô com fome já. Depois de amanhã, Rio Formoso, com Boyacross. Isso, depois de amanhã, Rio Formoso, Boyacross. Às oito, a saída aqui é sete. Lembrando que lá tem opção de fazer stand-up, caiaque, essas coisinhas todas aí, inclusas. Balneário e sol. À tarde também, horário livre, fechamento. Dia primeiro. Até às cinco da tarde, né? Isso. Depois, Rio da Prata, flutuação, dia dois. A famosa flutuação no Rio da Prata. Tem que ser daqui às seis e meia da manhã. Isso. Começa às oito. Então, gente, é dormir cedo pra acordar bem cedo. E tudo isso pode mudar conforme o tempo, né? Se chover, aí eles avisam. Dia dois também. Gruta São Mateus, às quatro da tarde. Isso. Então, depois desse passeio, retorna pro camping, dá tempo de trocar de roupa, se quiser. E já partir pra Gruta. Dia três. São Mateus. Trilha ecológica. Boca da Onça. Boca da Onça. Essa é top, hein? Às oito. Saída aqui é sete. E por último, dia quatro. O cartão postal de Bonito, a Gruta. Lago Azul. Lago Azul. Às oito. Isso. Aí, fechou. Então, lembrando que de Limeira até aqui, deu quase doze horas de viagem. Mesmo de avião. Porque tivemos que sair quatro horas da manhã, quatro e meia de Limeira, correr pra Congonhas. Não, aeroporto de Guarulhos, deixar o carro lá, porque a gente volta por Guarulhos e vai por Congonhas. Então, por isso que deu esse rolê a mais aí. Fiz pra baratear os custos. Tudo pra ficar mais barato. Melhor custo-benefício. E aí, até retirar o carro, bagagem, enfim. Deu tudo certo. Deu. Se fosse de carro, demoraria mais, creio, né? Ah, acho que sim. Umas quinze horas faço. Mas compensou o duro que na estrada vimos muitos animaizinhos mortos. Dois tatu, um tamanduá, um ratinho, que parece um ratinho do mato. Uma cobra. Uma cobra. E tem mais uma raposinha. Muitos bichinhos mortos. E a estrada ali, quanto mais próximo ele é bonito, pior fica. Buracado, assim, terrível. Antes até que é melhorzinho. Até uns quarenta quilômetros antes, muito, estrada. Show, tapete. Quanto mais próximo chega da cidade, pior fica. Mas os vinhos que estão ficando já, hein? É, vamos passar repelente e bora pro mercado. Até já, ali, pra gente mostrar um pouquinho. Pega o repelente. Cadê? Cadê? Cadê?